Olá! Chegou a hora de mais uma dica, mais um momento especial da nossa Cruzinha Prática Doce Limão. A receita de hoje é um sorvete vivo, um sorvete que eu vou fazer, assim, no caso, com manga palmer, mas que pode ser usado com qualquer fruta doce madura da estação do seu bioma, da sua região. No caso, nesse exato momento, em pleno verão aqui no sudeste, a manga palmer está barata, está bombando, está cheirosa, aromática, madurezima. Esse sorvete não leva açúcar, não leva nenhum laticínio, não leva nenhuma gordura isolada, então a doçura tem que ser provocada exatamente pela fruta que esteja bem madura. As frutas precisam ser cremosas, então eu penso muito numa jaca mole, numa banana nanica ou numa banana ouro, eu penso em outros tipos de manga que não tem muita fibra, porque eu não vou coar essa manga, ela vai sair direto do freezer para o processador e servir para os convívios. Então pensem em mangas bem maduras, bem aromáticas, bem saborosas e bem doces, mas que não tenha muita fibra. Então eu penso na palmer, na tome e na manga ouro ou manga coquinho, como alguns chamam em outras partes do Brasil. Eu penso também na temoia, eu penso na fruta de gliconde, na graviola, eu penso também no caqui, agora março e abril começa a época, a temporada do caqui, mas sempre aquelas variedades do caqui que são bem cremosas, bem macias. A goiaba vermelha, a goiaba branca, sempre tem que tirar a sementinha antes, enfim, se você quiser usar o abacate para compor a cremosidade, até dá, mas abacate sozinho não dá, então você tem que aí ver uma fruta bem cremosa para compor com abacate. A ideia é usar uma fruta só, mas se você fizer uma composição, também dá super bacana. Um exemplo que eu faço muito aqui no nosso centro de estudo, nas vivências, é misturar metade de jaca mole, metade de banana nanica, fica especialmente delicioso. Mas aqui eu vou fazer uma bem simples, que é com manga palmer. Então você descasca e pica manga bem madura e põe num pote de vidro ou num pote que você tenha com tampa, no freezer por duas a quatro horas. Por que duas a quatro horas? Porque tem freezer que sempre está cheio e que abre toda hora, então você precisa de mais tempo. Tem freezer que é mais vazio, que você não abre toda hora, então com duas horas, que foi o outro caso, você já tem essa fruta que tá gelada, que tá começando a ficar dura, mas não tá congelada. Porque na verdade esse sorvete é realmente uma sobremesa gelada ou um lanche gelado e não um sorvete congelado como tradicionalmente. E o outro ingrediente dessa receita é o gel da linhaça, que a gente já ensinou, o link do vídeo tá aqui no rodapé. Essa receita faz parte do nosso curso novo, do nosso curso dos laticínios vivos, nós estamos fazendo aí um vanguard, adiantando, mas nós temos aqui um leite vivo que foi feito com a linhaça. No caso, nós ensinamos também o creme de leite vivo, então essa parte da proteica e gordurosa do sorvete pode ser só o gel da linhaça, que é um sorvete delicioso, inclusive barato, mas você pode fazer a partir do creme de leite vivo, que aí é uma parte mais saborosa, porque entra uma fruta oleaginosa junto, tipo uma caçanha de caju, uma noz pecão, uma macadâmia, então o sorvete vai ficar um pouco mais doce do que se eu fizer só com a linhaça. E eu gosto desse sorvete crocante, então antes de eu botar a massa para fazer a sobremesa gelada, eu ponho uma semente que dê uma crocância dentro da massa, na hora que eu vou tomar o sorvete, eu mastigo esses pedacinhos de semente. Aqui no caso eu ganhei essa amêndoa de uma aluna que veio de Portugal, eu vou usar amêndoa, mas eu posso usar também macadâmia, castanha do Pará, outras sementes de girassol, então eu ponho um pouquinho dessa semente antes e processo, dou uma triturada bem legal para ela ficar dentro da massa do sorvete. Ok, agora então eu vou colocar, então eu ponho separado a fruta do leite vivo, ok? Então eu vou colocar aqui o gel da linhaça, você vê que ele está meio congelado, meio mole, essa é a ideia mesmo. E a proporção, gente, é normalmente duas partes de fruta para uma parte do leite. Então aqui eu tenho três mangas picadas, eu vou botar um pouquinho mais de leite porque vai dar. Porque se você puser muito creme de leite ou leite vivo, a doçura vai ficar comprometida, só isso, porque quem dá o doce é a fruta. Ficou um pouco molinho, porque é um volume pequeno, então, e nós só deixamos realmente duas horas no freezer. Então, de repente, deixar um pouquinho mais teria sido, teria dado um sorvete um pouquinho mais durinho. Mas está aqui, eu vou servir com o nosso boleador de sorvete. Ela está um pouquinho mole, mas é uma sobremesa gelada, isso com certeza. E aí eu decoro com um pouquinho de raspinha de limão, ou uma amêndoa, ou a caseia que eu usei para botar na crocância por cima, ou umas sementinhas com caldinho do maracujá, que combina super bem em termos de cor e de acidez. E vou colocar duas folhinhas de hortelã. Vou experimentar, porque não dá para ser feliz sem provar essa delícia. Uau! Hum! Hum! Quem conhece a Conceição e visita bem o doce de limão, sabe que eu adoro manga. Hum! Hum! Beleza pura, gente. Comer esse sorvete com salada de fruta, só ele, é tudo de bom. E o mais bacana, não tem açúcar, não tem caseína, não tem lactose e é balanceada. É uma receita balanceada que você pode comer numa boa e não vai dar pico glicêmico. Esse sorvete é um manjar dos deuses. Pode ser comido no verão, no inverno, no outono, em qualquer momento. Levanta da cadeira e vai lá fazer o seu sorvete. Quero ver se você vai ser feliz. Manda foto, tá? Até a próxima! Se você gostou deste vídeo, dê um like, inscreva-se aqui no nosso canal e clique no sininho para você receber as nossas próximas notificações. Esses vídeos são todos muito bacanas para fazermos nossa vida, tudo que nos cerca, muito melhor, mais feliz. Até a próxima!